A quadrilha agia desde janeiro do ano passado e após três meses de investigações, a polícia conseguiu na justiça um mandado de prisão para uma das integrantes do bando, que desviou aproximadamente 6 milhões de reais, a assistente administrativa Silvia Borges Nogueira. Só essa ex-funcionária de 35 anos, que trabalhava no setor financeiro do hospital de uma cooperativa médica particular, na zona centro-sul, desviou cerca de 30 mil reais e foi demitida por justa causa. Foi realizada uma auditoria no âmbito da Unimed, onde esses funcionários foram identificados e em seguida foram demitidos por justa causa. Então a investigação partiu deste ponto. Foi quando se iniciou o trabalho do doutor Rafael Guevara no 12º DIP. Silvia foi presa na tarde de ontem na Zona Norte. Além dela, três ex-funcionários também estão sendo procurados. O líder do grupo era Flávio Leão, de 33 anos, gerente financeiro. A supervisora do setor contábil, Marineide Maia, de 33, e o analista de finanças, Diego Martins, 31 anos. Essa quadrilha atuou de duas maneiras. Primeiro, no desvio de valores de pagamento de boletos em espécie na central de atendimento da Unimed, em que uma funcionária lançava no sistema pagamento com cartão de débito, quando na verdade ela tinha recebido em dinheiro e se apropriava dos valores. A Unimed começou a fazer uma investigação interna no setor financeiro e descobriu que o esquema era muito maior. Havia um colunho entre os funcionários desse setor, que lançavam no sistema interno empresas fantasmas, como prestadores de serviço ou fornecedores, e faziam transferências por meio de TED para supostos credores da Unimed, que na verdade os titulares dessas contas beneficiárias eram ligados a todos esses funcionários. Outros três envolvidos no desvio de cifra milionária, Alexandro do Nascimento, de 37 anos, companheiro de Flávio, Renildo Teixeira, de 37, esposo de Marineide, e Rita de Cássia Martins, de 37 anos, esposa de Diego, que não eram funcionários, já estão com as prisões preventivas decretadas. Segundo a polícia, o grupo se autobeneficiou com o dinheiro desviado do esquema. Eles saíram de uma simples rotina e mudaram totalmente o padrão de vida. O senhor Flávio, por exemplo, quando ele começou a trabalhar no setor financeiro da Unimed, ele morava numa kitnet alugada ali no Dom Pedro. Do momento que ele passou a ser gerente financeiro, ele comprou um apartamento no Life Ponta Negra. Nós já fizemos busca e apreensão nesse endereço, ele fez uma ampla reforma, e esse imóvel apresenta um padrão altíssimo, de alto luxo, tudo de bom e do melhor tem naquele apartamento. O Diego e a Rita de Cássia também moravam no São José, compraram um apartamento no Life Flores, também reformaram, e o apartamento hoje é um apartamento de alto padrão. A Marineide e o Reinildo continuam morando no mesmo endereço, que é lá na Cidade Nova, só que eles praticamente construíram uma casa nova no local. É uma casa agora com piscina, com área de churrasqueira edícula, luxuosíssima, a casa é de alto padrão. Todos eles trocaram de carro, o Flávio comprou uma esporteja à vista, nenhum deles ganhava para isso, um ganhava 4 mil, outro 3 mil, e o que ganhava mais ganhava 7 mil. Então você vê que a evolução patrimonial deles é injustificável. Sílvia foi autuada por furto qualificado e organização criminosa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho